Beleza de bola, Matheus Martins na linha de fundo, toque pro Caio Paulista! Gol! Bola do Fluminense, William, Michel, na grande área, ainda Michel, abriu espaço, pensou, faz o toque, abre o gol! Gol! Autoriza o juiz. Lá vem Nathan, bateu a falta! Gol! Natan, Nonato, Matheus pediu, condição legal na linha de fundo, com espaço pro cruzamento, faz o toque por baixo! Cano, Cano, gira, faz o toque, John Arias! Gol! Fluminense, Fluminense buscando ainda um quinto gol! Michel, partiu, bateu, tem cruzamento, toque de cabeça! Gol! A estreia contra o Fluminense é uma emoção muito grande, voltar desse jeito aí, achando muito o time, quero agradecer essa torcida maravilhosa, eu acho que foi eles que me botaram em campo, então, muito feliz, graças a minha família que sempre chega ali num momento difícil, e agora continua trabalhando que o time está merecendo muito. Tá certo, Michel, obrigado de aproveitar e conversar com quem recebeu esses dois passes do Michel. William, hoje gol, bigode, gol cavanhaque, com duas no segundo tempo, um gol que deu tranquilidade e que dá mais confiança ainda pra quarta-feira, né? Claro, não tenha dúvida, né? A gente que tá ali de fora, a gente tá sempre atento, com os nossos princípios, que a gente trabalha durante a semana pra poder executar, né? Dentro dos jogos, e graças a Deus, né? Primeira parte aí o pessoal conseguiu fazer os gols, no segundo tempo quem entrou também entrou muito bem, conseguiu dar sequência, e o que eu acabei de falar com meus companheiros, né? A gente mostrar a força do grupo, né? Acredito que o Diniz tem um grupo muito qualificado, e a gente fica feliz em entrar no jogo e poder ajudar de alguma forma, e quando é com gol é sempre mais especial. A torcida já deu o recado, né? Começando, quarta-feira vai ser guerra, com a tua experiência em jogo importante, em decisão, qual é que tem que ser o clima, qual é que tem que ser esse Fluminense na quarta aqui? Olha, esse clima de festa, de uferia, toda essa atmosfera é criada aqui na equibancada, né? A nossa forma de jogar, mesmo sendo uma outra competição, uma semifinal de Copa do Brasil, contra um grande clube, o nosso comprometimento é o mesmo, a nossa seriedade, a nossa forma de jogar. Então, agora é poder descansar, a gente tem um dominguinho aí de folga, poder aproveitar com a família e segunda-feira já se preparar para essa grande decisão, para fazer um grande jogo e dar um bom resultado para o nosso torcedor também. Obrigado, William. Obrigado. Luiz.